O bicho tá pegando, cara, e acabamos de mandar um sinal pra eles virem atrás de nós. É melhor a gente se mandar quando eu conheci. Você tem que sair daqui. Eu não vou mais fugir. Tom, eles têm razão. Foge antes que seja tarde, sai do rio. Você pode ser livre. Fugir na minha liberdade. Você devia saber. Diga o seu preço, dom. 13,27. Dinheiro vem e vai. A gente sabe disso. A coisa mais importante na vida vão ser sempre as pessoas que estão aqui. Aqui. E agora. Vocês já me ouviram dizer que nunca se dá as costas para a família. E eu quero agradecer a todos por nunca darem as costas a mim. Quer conhecer todo mundo? Muito bem. Pessoal, conheçam o Brian. Saúde, minha família. Saúde, saúde. E aí, afinal. Acom.